Pessoal, resolvi fazer esse vídeo porque eu não aguentava mais vocês me perguntarem sobre um tal de quarto cutelo. Nem o nome eu sabia o que era. Tive que fazer uma pesquisa. E olha só que me falaram, Luiz, esse problema aí do quarto cutelo é da escola do Chapéu Preto. Bom, eu sou formato na escola do Chapéu Preto. Me formei com dois profissionais distintos, uma brasileira e um chinês. Mas nenhum deles me falou sobre esse bendito desse quarto cutelo. Aí fiz uma pesquisa, fui dar uma olhada para ver o que era. E aí, gente, descobri que é um quarto. Tem um corredorzinho assim de entrada recuada. Eu já morei nesse tipo de quarto, acho que umas três vezes, nunca tive problema. E ele faz assim, esse corredor, como eu estou dizendo, depois você entra no quarto. Então ele vai fazer a forma daquela faquinha usada muito por açougueiros, que se chama cutelo. Eu tenho a minha aqui, ó, parecida. É uma semi-cutelo, eu acho, porque ela é menorzinha. Cutelo, eu virei com ela aqui, ó, redondinha aqui, ó, e comprida até aqui. Então é aquela faquinha de açougueiro mesmo. E é por esse motivo que o quarto ganha esse nome. Então você tem um recuo, que é uma entrada, depois o quarto aparece aqui na lateral. E dizem que isso detona com o seu casamento, com o seu namoro, com a sua relação, que ninguém é feliz, que casamentos se acabam. Quando o casal vai pra esse bendito desse quarto cutelo. E aí eu vou dizer que assim, pra mim era um quarto normal, tranquilo, que tem alguns problemas de feng shui e que a gente tem que curar e corrigir. Aí fiquei pensando, será que é porque faz uma quina no canto, vão dizer que cortam? Pois é, mas essa quina não tá apontando pra cama, essa quina tá apontando pro canto oposto. Então nem a quina vai ser prejudicial nesse quarto a ponto de fazer esse casal se separar. Porque se você tiver uma quina ou uma viga em cima da cama de casal, é já uma outra história. Isso sim pode trazer problemas, dificuldades no diálogo, dificuldades na sexualidade, na relação, no afeto. Agora, caso contrário, isso não ocorra, meu amor. Esse tal de quarto cutelo, ele vai trazer problemas que qualquer outro quarto vai apresentar, de acordo com o feng shui. Então, eu vou daqui a pouquinho mostrar duas cópias, né, que eu fiz de uma planta baixa, de dois quartos cutelo. E vou mostrar pra você que não é nenhum bicho de sete cabeças. Não vai separar você, não vai acabar com o seu casamento. Vão ser outros motivos que vão acabar com esse casamento, meu amor. Inclusive, chatice, preguiça pra se relacionar. Isso sim acaba com o relacionamento. Caso contrário, você pode manter esse quarto. Vai utilizar as curas que eu posso te sugerir aqui e vai manter as boas energias. Então, esse vídeo é pra acabar com essa bendita dessa história de quarto cutelo. Quarto cutelo que acaba com o relacionamento, que acaba com o namoro, que acaba com tudo. Não acaba com nada, não. Você vai entender, vem comigo que eu vou te explicar. Só que antes, eu quero que você que tá chegando agora me conheça. É um prazer, eu sou o Luiz Neto, criador desse canal Terapia de Casa, que todo dia traz um vídeo de feng shui pra te ajudar a colocar boas energias aqui. Se você ainda não é isso que tá um inscrito, gostou aqui da minha energia, gostou do canal, então vem aqui embaixo e se inscreva. E aproveita e me siga lá no Instagram também, arrobaluiznetooficial. Antes de ir pra lá também, quero dizer que se você quer fazer um projeto de feng shui comigo, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, fale com a minha equipe, mande mensagens por escrito pro nosso WhatsApp, que eles vão te apresentar como funciona o meu projeto de feng shui online pra qualquer parte do mundo, seja uma empresa, um comércio ou a tua residência. Eu aplico um feng shui personalizado com todas as minhas técnicas. Vou ver a sua numeração, vou te indicar as melhores curas, vou mapear a tua casa e você vai ter o melhor do feng shui aí pra você. Bom, e se você também quer fazer um curso, olha a oportunidade, vocês me pedem pra avisar. Começa agora, terça-feira, dia 19 de julho, o novo módulo casa de julho. Mês de julho, todo mês tem um módulo casa ao vivo comigo em oito aulas. Vou te acompanhar aplicando o melhor feng shui. Vou aplicar o bagua na tua casa pra você aproveitar 100% do conteúdo e não ter erro na hora de mapear a tua casa, entender inclusive como fazer esse mapeamento. Eu vou, no final, te apresentar um ritual. Você vai participar comigo de um ritual poderoso pra limpeza, purificação e bênçãos pra tua casa. Faço com a turma toda e ainda você vai ganhar um e-book poderoso com todas as minhas melhores técnicas. Então agora não tem mais desculpa pra você não ter bem-estar, qualidade de vida e a prosperidade que você deseja. Tô te trazendo aqui, ó, essa grande dica que é o meu curso Feng Shui da Alma online, módulo casa ao vivo com as minhas principais técnicas. Tá acompanhando? Em oito aulas, terças e quintas. Começa agora, terça-feira, dia 19 de julho. Corre, que eu tenho poucas vagas e uma delas é a tua e eu quero você comigo. Então, vê aqui embaixo na descrição do vídeo e também faça a sua inscrição. Bom, agora sim, eu vou te levar até a minha mesa e vou te mostrar nessas duas plantas baixas do que é o quarto cutelo e quais são as curas que você pode utilizar aí. Vem comigo que eu te mostro aqui. Bom, como eu falei pra vocês, aqui eu tenho dois quartos cutelo. Olha só a forma do cutelo aqui, ó. Entrada do quarto aqui, ó. Ele se estende aqui pra esquerda. Tá vendo? Aqui da mesma forma. Peguei um pouquinho mais complicado pro lado invertido, ó. Mas faz o mesmo desenho de cutelo. Então, na verdade, o cutelo é esse recuo aqui, ó, que você tem pra entrar no quarto. E não é problema nenhum, não vai destruir relacionamento nenhum. Só destruiria, eu poderia cortar a comunicação, por exemplo, se essa quina estivesse apontando pra cama. Vocês observam que aqui, ó, em nenhum dos casos ainda que existem duas quinas, ó, elas não apontam pra cama. Mesmo assim, a gente pode lixar e arredondar, ó. Então, eu vou colocar como primeiro problema aqui, ó, essas quinas. Mesmo assim, eu corrigiria real se elas estivessem apontando direto pra cama, tá? Nesse caso, é opcional. Você pode corrigir ou não. Eu corrijo tudo nas casas, então eu acabo lixando pra não ter interferência na hora de passar aqui e cortar minha absorção energética. Mas realmente é necessário você corrigir se você tiver alguém frente a ela. Nesse caso, nós não temos. Outro problema no quarto cutelo. Outra situação que podem dizer, ah, é por isso ou por aquilo. Vão dizer que você não tem a visão da porta. É mentira. Segundo a escola do chapéu preto, a nova porta é aqui, ó. Ou seja, você continua com a posição de comando. Da mesma forma aqui, ó. Você tá enxergando quem entra aqui na porta? Sim, bem próximo. Quem passou aqui? Então, aqui é como se fosse a nova porta. Então, você não perde a posição de comando. Outra situação que a gente vai corrigir aqui nesse quarto, além dessas quinas, seria o quê? Essa janela. Aí, a gente tem uma janela que tá, ó, em linha reta. Ela vai tá direcionada aqui pra cama. Aqui nessa outra planta, da mesma forma, ó. Outra linha chá, aqui e aqui. Nesse caso, a gente vai ter que entender que horas a gente recebe os raios do sol aqui. Se recebe. No receber o sol aqui, sino dos ventos. Você já acompanha aqui o meu canal? Você já viu, eu já fiz, inclusive, vídeos exclusivos sobre o sol, tá? Então, vão te ajudar bastante. Pode fazer a tua maratona aqui no canal, que você vai descobrir quais são as curas pra janela alinhada com cama, tá? Porque eu já tenho vídeo com isso. Então, aqui você pode usar o sino dos ventos, se você não tem o sol. Se você tem o sol da manhã, dá pra usar uma esfera facetada aqui nessa janela. Ou, se você tiver o sol a partir do meio-dia, você vai usar um prisma d'água. Vou colocar a forma da estrela aqui, ó. Ou qualquer outra forma de prisma poderia funcionar com água pra corrigir a interferência do sol da tarde. Já é uma cura que eu chamo duas em uma. Por quê? Corrige os raios do sol, coloque ele no tempo certo dentro da sua casa, de forma correta. E já vai curar, ó, esse alinhamento da cama com a janela, tá? Aqui, de cara, eu vou ter esse problema. Esse quarto, eu basicamente já curei. Eu tô falando de cura, tá? Esquece a ativação, não tem nada a ver com cura. Eu corrigi. Então, aqui eu tenho 100% da energia vital. Nesse aqui, faltaria uma única cura, que é a seguinte, ó. Uma televisão muito próxima. Tá numa medida menor que o metro e meio da cama até a TV. Então, aqui a gente pode colocar uma placa radiônica que se chama desenho de luxor. Ou aqui, a gente poderia colocar um quartzo branco, tá? Vou escrever quartzo branco aqui. Por quê? Se vier aqui, ó, colocar uma ponta de quartzo branco, você está corrigindo os quartzos brancos rolados. Você está corrigindo essa radiação que esse equipamento eletrônico, qualquer um, pode emitir se ele tiver numa medida menor que um metro e meio, tá? Mas aí você vê que nada disso vai destruir o teu relacionamento. E não é o formato do quarto. Mas são as situações que você encontra dentro dele e que precisam e dependem dessas curas do Feng Shui. E aí, gostou desse vídeo? Viu que quarto, cutelo, nem nenhum bicho de sete cabeças, meu amor? Então, maravilhoso. Se você gostou, dê um curtir, dê um like. Isso é muito importante pra mim. Isso é importante pro canal. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo agrega, é relevante e é mesmo. Ele acaba entregando pra mais pessoas. Se eu não fizer isso, aproveita. Por favor, já compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Aproveita, comenta também. Você já conheceu essa história de quarto, cutelo? Já ouviu falar que ele acaba com os casamentos? Dizem as más línguas ou as línguas ignorantes, né? Que não conhecem um bom Feng Shui. Nada disso vai acontecer se você utilizar as curas que eu indiquei aí. Que elas funcionam mesmo. E elas apresentam um bom Feng Shui. Como ele realmente deve ser, trazendo boas energias ao teu espaço. Bom, gente, por hoje é só. Espero que você realmente tenha gostado, tenha te ajudado. E amanhã eu tô de volta aqui com mais um vídeo sobre Feng Shui aqui no Terapia de Casa. Muito obrigado por hoje. Um super beijo no seu coração. Namastê. E até o próximo vídeo. Fui!